Renata, Renata, abriu uma fenda, sim, abriu uma fenda agora há pouco. Você veio até lá? Quer dizer, quem eu preciso de sua fenda? Estamos trabalhando junto com uma das Mulheres Aranhas, sim. Sensacional, né? A Isabela e o Pai, que eu também vejo dar, agora eu tenho Aranha, sério. Tá, aparentemente ele já chegou lá, já chegou lá. Já apareceu por tal, é o elétrico. Elétrico. Faz sentido. Elétrico, né? Mas, uma pergunta. Por que o gatuno roubaria? O gatuno também é um dos vilões que a gente tem que pegar. É, tá ligado. Deve estar esperando o que com mais? Com mais, eu sou mesmo, é, foda. Uma coisa, é... Quando é que vocês vão aí? Daqui a pouco, se eu tô... Tentando, pensando em um plano. Não. A gente vai ter que trabalhar em equipe, tá? Pra pegar esses dois, mas eu vou pegar o primeiro. Tá. Será que você vai conseguir? Claro que eu vou conseguir. Você acha que eu não vou conseguir? Você vai conseguir. É. Não confiar. Dá uma pergunta. Você tá confiante? Tô. Não confiante. Tá. Vou esperar mais um pouco, não. Pra até vir um sinal. Sinal do quê? Sinal de engenharia? No céu. Entendi. Entendi, né? Mas como é que você fez esse informe? Fazendo... Com... Algumas coisas... Mas eu não sei como explicar. Tô esperando. Por causa que... Como? Como eu posso dizer... É. Abitou. Tá, vamos aí. Já vou aí. Despreparo. Despreparo. Ah, é. Despreparo. 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 Eu cheguei aqui no local, tá? Não fica falando por mim. Despreparo. Aparentemente... Não só o elétrico, mas... Sem como... Os dois... Entrar... Já estão aqui faz tempo. Entendi. Eu tô subindo aqui, né? Não. Ah, 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 ah. Calma. Uma energia por aqui. Você deve... Saber... Que nós vamos voltar. Elétrico. Não faz isso. É sério, não faz. Tudo depende de você. Não. Vai ver. Tudo que você teve esses anos foi se arrepender. Elétrico, por que você tá fazendo isso? Porque eu sou foda. Nunca vou parar de fazer isso, pois... Pois eu sempre vou. Nunca mais vou fazer isso. Toma essa. Ah, toma essa. Por que você faz isso? O soco não vai montar nada. Você sempre vai ser fraca. Tá. Realmente você tá louca, Elétrico. Eu nunca vou precisar mais de você. Agora, você fique com essa. Embora eu mesmo seja o elétrico, você não vai. Cara, o elétrico, por que você é tão retardado? Porque, sim, eu nunca desisti. Cara, o elétrico, por que você é tão retardado? Você não vai escapar. Cadê a Renata? A Renata, ela pediu pra mim vir aqui pra te chamar pra gente ir lá, fazer uma cura. Na verdade, um portal pra levar os vilões de volta. Daquela maluquice que o Eterno fez. Tá, só me segue. Você tá pronto o seu lançador? Ah, de tanta coisa que você falou, concorda. Tá, vamos. Não vou te esperar você pegar. Tá, vamos. Só me segue. Tá. Tá, ok. Aqui a gente vai pegar tudo. Pegamos o que a gente queria. Agora, vamos voltar lá pra casa da Renata. Você sabe aonde, qual é o verdadeiro plano de Renata? Você sabe onde tá o elétrico? Você conseguiu deter ele ou ele fugiu? Ah, não sei. Não sabe. Tem, tá. Se você não sabe onde é que ele foi, então provavelmente ele fugiu. É, pelo visto, eu acho que sim. Ok.